Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Cristo entre no coração de cada um de vocês. Lembre-se que Deus nos ama, Deus nos quer bem. Isso não significa que Deus a todo momento vai nos tirar das dificuldades. Deus permite as dificuldades, as doenças da nossa vida, mas Ele nunca nos deixa só. Ele sempre faz com que esses momentos difíceis vivam-se ao lado dEle. Querido irmão, querida irmã, ontem, dia de São José, uma celebração muito bonita, às nove horas, aqui na Igreja Matriz, presidida pelo nosso querido Asserbispo D. Jeremias, que sempre que é possível, ele sempre está aqui presente na nossa paróquia, mostrando ser um verdadeiro pastor. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, no seu capítulo 8, nos versículos de 31 a 42, que diz o seguinte. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, como pode dizer, vós tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela sempre. Se pois o filho vos libertará, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. E eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste junto de vossos pais. Mas agora, vós procurais matar-me, vós que vos falei a verdade, vós me matais, porque eu vos falei a verdade, que eu vi de Deus. Abraão não fez, mas vós fazeis as obras dos vossos pais terrenos. Disseram então, não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amaríes, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da Salvação. O Evangelho de João, o quarto Evangelho, ele já foi escrito numa época em que os cristãos já eram mais fervorosos, por assim dizer. Já conheciam bem a palavra de Jesus. E João queria que eles se aprofundassem melhor naquilo que Jesus veio fazer nesse mundo, e veio mostrar quem Ele era. E é por isso aqui que Jesus, nesse trecho e nos outros trechos que veremos durante essa semana, Ele sempre mostra que Ele é filho do Pai. Que o que Ele faz não é vontade de Deus, mas é vontade de Deus, e os fariseus naquela época ficavam bravos, porque Jesus se dizia Deus. Como pode esse homem que nasceu, que nasceu, que nasceu, que nasceu, que nasceu aqui no nosso meio, que tem as nossas, tudo aquilo que nós temos, Ele tem, e se diz filho de Deus. Mas Jesus firmemente responde isso Sou, vim, o que eu falo é de meu Pai Essas são as verdadeiras palavras de Jesus E aí os fariseus começam a ficar nervosos, bravos Dizendo que Jesus está blasfemando Mas Jesus não tem medo Ele sabe que eles vão matá-lo E ele assim mesmo mostra o verdadeiro sentido da sua vida Para nós, querido irmão, querida irmã É para aumentar a nossa fé em Jesus Porque ele prova aqui que ele é o Filho de Deus Que ele veio a esse mundo não para fazer a vontade dele Mas veio mostrar o verdadeiro caminho que nos leva ao Pai Esse Jesus que nós amamos Aquele que nós recebemos na Sagrada Comunhão Aquele que nós devemos ver no nosso irmão Esse Jesus é de fato o Filho de Deus Por isso, querido irmão, querida irmã Esse Evangelho nos pede Que nós aumentamos Aumentamos cada vez a nossa fé em Jesus Porque ele é o nosso único caminho A nossa única verdade E a nossa única vida Caminho Ele é aquele caminho Que está na nossa frente Que tem placas Em todos os momentos Em que alguma coisa não está certa no caminho Para a gente continuar seguindo É um caminho asfaltado Mas tem curvas Tem quebra-molas Tem subidas Tem descidas longas Mas é o caminho certo E às vezes nós vamos atrás De tantas verdades Que a gente acha que vai nos fazer bem A fama O dinheiro Irmos atrás De tantas outras coisas Mas A verdade É seguir o verdadeiro caminho De Jesus Querido irmão Querida irmã Que a benção de Deus Desça sobre cada um de nós Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém